Olá minha gente, de Tucuruí e região, estamos começando o TJ Regional, onde destacamos hoje. Conselho Tutelar procura familiares de adolescentes de 12 anos. Tênis de mesa, uma brincadeira entre amigos. Ex-deputado e ex-prefeito Zé Lima lança livro. Esse é o nosso TJ Regional, que já está no ar. Amigos descobrem no tênis de mesa uma paixão pelo esporte e uma melhor qualidade de vida. A ideia surgiu entre uma conversa de amigos, aqueles que são apaixonados por futebol, mas que o condicionamento físico não permite mais levar adiante esta atividade. Porém, foi nessa conversa que o tênis de mesa garantiu seu lugar no coração dessa galera. Primeiramente surgiu através de uma conversa entre amigos, amigos que não podiam mais jogar bola, que estavam com os joelhos estourados, problema nessa atividade, que é uma atividade que a gente ama também, o futebol, porém o condicionamento físico fica bem restrito. E através de alguns amigos, o Adriano, o Dartbanner, o Dominguinhos também, a gente começou a praticar esse esporte aqui em casa. Começamos uma brincadeira, realmente para a gente estar fazendo uma atividade física, que a gente precisa, a idade chega e a gente está precisando se movimentar cada vez mais. E ele garante, o esporte traz uma série de benefícios. Na verdade, esse esporte é fantástico, primeiro que não tem contato físico, então é um esporte que você joga solto, com poucos impactos. É um esporte de raciocínio rápido, é um esporte de velocidade, e é um esporte que trabalha realmente, verdadeiramente a nossa mente. Então é um esporte que faz muito bem para a saúde. Adriano Gondim hoje vive uma outra realidade. O tênis de mesa trouxe para ele inúmeros benefícios. Esse esporte aqui mudou a minha vida. Hoje a minha saúde, agradeço ao tênis de mesa, o meu reflexo hoje. Até dirigiu o trânsito hoje, devido a bolinha, você tem que estar ali pegando a bolinha, então os olhos, o meu reflexo hoje foi 100%. E o meu corpo em si, pode ver que eu estou aqui suado, é um esporte que mexe com todo o seu corpo físico. Tom Gleiton já praticou o esporte há 20 anos, mas depois acabou seguindo a carreira de cantor. Ficou feliz quando descobriu que amigos estavam praticando esta atividade. Há 20 anos atrás, fizemos parte da Federação Baianthans de Mesa, fomos ranqueados, mas como músico que também sou, aí a gente acabou deixando o esporte um pouco de lado. Mas a paixão sempre ficou. Vendo os amigos aqui, realmente foi uma surpresa muito grande, que senti essa vontade e deu tudo certo. E hoje já é uma realidade do tênis de mesa em Tucuruí. E eles gostaram tanto que participaram de uma competição em Marabá e agora irão promover o primeiro campeonato em Tucuruí. Tivemos há 15 dias agora no aberto de Marabá, foi uma experiência muito valiosa para a gente, por isso a gente está trazendo esse aberto aqui também para Tucuruí, para o pessoal conhecer o verdadeiro tênis de mesa. Começa a partir das 9 da manhã, um evento fantástico com duas etapas. O iniciante, você que está começando ali, que já jogou, que tem vontade de se inserir no esporte, vai poder brincar com pessoas do seu mesmo padrão de jogo, vamos dizer assim. E temos a categoria do absoluto, que aí já são profissionais de alto rendimento, que vem para Tucuruí, inclusive alguns até da Série B do Brasileiro vai estar conosco aqui. Gente do Maranhão, do Tocantins, gente de todo o Pará, Altamira, Paragominas, Marabá, Araguaína, Acará, enfim, são muitos atletas e a gente fica muito feliz em ver, na verdade, um evento tomar uma magnitude dessa, que a gente pensou pequeno, mas o esporte não tem fronteiras. E hoje são mais de 60 atletas que vão participar do evento sábado. Todos estão convidados a participar do primeiro torneio de tênis de mesa em Tucuruí. Será sábado, a partir das 9 horas da manhã, na Azel Social. Traga sua família, é um evento diferenciado. Nunca houve um evento desse aqui na nossa região. Prestigie o esporte. Grandes atletas do Brasil inteiro vão estar conosco aqui. E vale a pena você ir, passar um sábado diferente e curtir o esporte tênis de mesa, que é o esporte que mais cresce no Brasil. O Feirão dos Móveis Magazine lança a promoção de Natal. Confira as ofertas. Olá a todos que nos acompanham. Pois é, a gente veio falar agora da promoção Natal Premiado Feirão dos Móveis Magazine. A gente vai conversar com o Joaquim, porque tem muita novidade e muita premiação por aí, né Joaquim? É isso mesmo, Natal Premiado Feirão dos Móveis Magazine já começou. E você, cliente e amigo, está convidado a vir participar dessa grande festa de preços baixos. Onde quem ganha um presente é você. O melhor, você comprando ou pagando as suas prestações, você vai concorrer ao sorteio de mais de 35 prêmios neste Natal, premiado do Feirão dos Móveis Magazine, vai. Inclusive, prêmios muito bons. Tem televisão, tem moto, tem carro. Enfim, basta comprar, pagar as parcelas que vai ficar na expectativa já. É isso mesmo, Feirão dos Móveis Magazine aí sorteando, né, neste Natal, um carro, zero quilômetro, duas motos, dezesseis smartphones e dezesseis TVs. Então, você, cliente e amigo, venha para o lugar certo, compre e ganhe neste Natal premiado do Feirão dos Móveis Magazine. E o Feirão está recheado de produtos agora para essas festas de final de ano também. Sim, nós estamos com todos os setores e a loja está recheada. Todos os setores em promoção, produtos, né, com qualidade. Então, você, cliente e amigo, venha para a nossa loja e renove a sua casa com os móveis e eletrodomésticos do Feirão dos Móveis Magazine. Que, além dos preços especiais, conta também com uma forma de pagamento sensacional. Isso mesmo, o crédito diário super facilitado, vem até 12 vezes, tá, no carnê. E com a maior facilidade que você já conhece, que o Feirão dos Móveis Magazine proporciona para você neste Natal. Qual a dica que o Feirão dos Móveis deixa aos seus clientes agora para o Natal? Em termos de produtos, o que é que nós temos aí com uma promoção especial para esse fim de ano? Nós temos toda a linha de celulares, toda a linha de relógio, tá? Toda a linha de produto de beleza, aonde você vai comprar com a maior facilidade e o maior desconto, né, que você pode ganhar aqui na nossa loja. Então, a vitrine toda está em promoção. Então, você vem para a nossa loja e aproveite, né, para comprar aí seu celular, o relógio, produtos de beleza para presentear a pessoa amada neste Natal. E você pode também estar comprando muitos outros produtos aqui no Feirão dos Móveis Magazine, aproveitando essa facilidade, é só falar com o Joaquim ou com qualquer colaborador que estiver por aqui, com certeza você vai ter o melhor atendimento. O ex-deputado e ex-prefeito Zé Lima lança livro com fragmentos de sua trajetória política. O lançamento do livro é mais um grande marco na vida de Zé Lima. Zé Lima, ele que já foi deputado estadual, deputado federal e prefeito de novo repartimento. O livro foi um presente de um amigo que trabalhou com ele durante muito tempo. Uma pessoa que me assessorou quando prefeito, quando deputado estadual, que foi juntando algumas coisas que, na verdade, o livro não tem toda a minha história. É fragmento da minha história, né? Mas, para mim, foi um prazer muito grande, foi uma surpresa. E estou muito feliz por hoje estar com esse livro pronto, com a ajuda desse cidadão, porque tem o nome de Franco Maia, que é compositor, é meu amigo particular. E depois dele tem o biógrafo Carlos Pará, que foi quem diagramou, quem estruturou o livro, na verdade, né? E, graças a Deus, saiu uma obra, para mim, perfeita, com muitos testemunhos e pessoas amigas, que, para mim, foi surpresa, né? O livro retrata momentos importantes da vida do ex-deputado federal. Sim, com certeza. Quando eu assumi a prefeitura, não tinha cacau. Mas eu tinha a convocação que aquilo ali era um polo, podia se transformar num polo. Fui na CEPLAC, pedi apoio, ele me deu todo o apoio, mandou os técnicos, fazia a pesquisa. E dali saiu um dos melhores terrenos para cacau, né? Hoje é o terceiro ou quarto município maior produtor de cacau do Pará. Entre as páginas, depoimentos de amigos e políticos conhecidos, que hoje prestam uma homenagem a Zé Lima. Eu estou muito lisonjeado com o que eu vi nesse livro, dos companheiros de luta, dos parceiros, inclusive do ex-governador Simão Jatênio, senador Flecha Ribeiro, Mário Couto, Zequinha Marinho, Nilson Pinto, deputado Heraldo Pimenta, que foi meu parceiro na Transamazônica. É muita gente que deu depoimento que eu não dou conta de falar o nome de todos, mas o livro vai estar sempre à disposição. Por conta do período da pandemia, o lançamento do livro aconteceu assim, de forma online. Mas contou também com muitos relatos de amigos, relatos estes que emocionaram e fizeram reviver histórias importantes da vida do seu José Lima. Hoje eu tenho a felicidade de estar tendo a oportunidade de lançar ele na Assembleia da FAEPA, dos produtores rurais do Estado do Pará. São dez núcleos que estão participando hoje dessa Assembleia, que é virtual, mas o Carlos Xavier, por não poder lançar por causa da pandemia no auditório, pediu para a gente lançar e depois, num momento oportuno, pode até fazer o lançamento lá no auditório para convidar mais pessoas para estar presentes. Mas, para mim, eu quero agradecer ao Carlos Xavier, presidente da FAEPA, e aos diretores de núcleo por essa oportunidade. Agradecer também ao presidente da FAEPA, ao doutor José Conrado Santos. Deu todo o apoio também, que ele pôde, ao diretor da FAEPA, ao presidente do Senar, doutor Valdo Cardoso, que foi meu parceiro por muito tempo na execução do INCRA, ao ex-presidente, ao ex-superintendente da CEPLAC, doutor Ademir Teixeira, que foi superintendente de 93 a 2003, que foi um baluarte, para nos ajudar no desenvolvimento da agricultura cacaueira na Transamazônica. Inicialmente, 1.120 exemplares serão doados a amigos e a quem se interessar em conhecer um pouco mais da vida deste grande homem. Eu mandei fazer mil, na verdade, e a gráfica me doou 120, então é 1.220 livros, 1.120 livros, que vai ser doado para quem quiser saber um pouco da minha história. O Conselho Tutelar de Tucuruí busca por familiares de adolescentes de 12 anos. Olá a todos que nos acompanham. Pois é, é exatamente isso que a gente veio aqui conferir de perto todas essas informações. Esse adolescente foi encontrado no quilômetro 11 pela Polícia Militar e encaminharam o caso aqui para o Conselho Tutelar. Fabrício, como é que está a situação desse adolescente hoje? Bom, Paco, assim que fomos acionados pela Polícia Militar, nós fizemos as primeiras informações preliminares com a própria polícia, que fez a abordagem e conseguinte com o próprio adolescente e deu algumas informações. Ao que se diz de princípio, ele veio de Marabá, passa no Porto Curio e com destino a Napu, onde possivelmente há parentes dele. Mas ele estava desacompanhado, com 12 anos de idade, estava sem documentação e sem nenhum pertence, ou seja, praticamente ele veio só. Muito estranho a reação dele quando nós fomos abordados do porquê que ele estava viajando dessa forma. E aí, depois de algumas verificações também pelos nossos grupos de conselheiros da região, descobrimos que ele veio de uma casa de acolhimento em São Domingos e já confirmamos também que houve uma fuga preliminar e já estamos, no caso, previdenciando o retorno dele. Agora, uma situação realmente delicada e que requer muito cuidado até para não piorar ainda mais. Isso que a gente está se perguntando, Paco, porque os serviços de transportes alternativos e de ônibus são orientados a não embarcarem adolescentes com menos de 16 anos sem ter a devida documentação ou autorização para viajar. E esse tinha 12 anos. Então, como é que ele conseguiu passar por Marabá, Goianésia, Abreu Branco até chegar em Tucuruí sem que se observasse isso? É uma questão muito preocupante. Mas, acima de tudo, vemos que a nossa juventude está realmente desorientada. Então, por que foi que aconteceu isso? Ele alega que foi vítima de maus tratos. Então, uma forma da gente poder também compreender, de certa forma, a situação do adolescente. Agora, o conselho tutelar de Tucuruí já acionou o conselho tutelar de Marabá e pretende também encaminhar esse adolescente para a família mais ficar fazendo esse acompanhamento. Justo. Nós fizemos o primeiro contato com a região Itupiranga, Marabá e agora com essa de São Domingos. Então, a gente já vai fazer a providência de retorno do adolescente com a custódia a preliminar nessa casa de passagem aonde tem a proximidade da família que é a lei rege, que o adolescente tem que ser acompanhado por mais que não esteja dentro da família natural ou extensa, mas que seja o mais próximo possível. E sempre fica acompanhando essas situações e até o comportamento. A alteração de comportamento é um grande sinal de que alguma coisa não está bem. Justamente, até pelo fato dele ter feito essa viagem toda até aqui. O que era o objetivo dele? Alguma coisa que realmente pode ser feito depois de um acompanhamento psicossocial para poder ajudar a questão moral e também da integridade física dele. Fabrício, muito obrigado pela sua participação aqui conosco e o que a gente espera é que essa situação seja resolvida. Afinal de contas, é um adolescente de 12 anos que precisa voltar para o seio da família e resolver a situação para que esse tipo de coisa não aconteça mais. Mas a gente vai continuar acompanhando e trazendo todas as informações posteriormente. E assim encerramos a edição de hoje de nosso TJ Regional agradecendo a você o carinho e a audiência e a toda a nossa equipe pelo belíssimo trabalho no dia de hoje. Uma boa noite a você e até amanhã. De o altíssimo assim nos permitir. Até lá. Tchau.